Em nosso peito vive a esperança de ver-te um dia nos mais altos dos conceitos. Tudo conseguiremos, pois ninguém nos privará desses direitos. Parabéns, Porecatu, pelos seus 67 anos de vida. Que Deus abençoe cada porecatuense e que nós possamos continuar unidos, sempre pensando num futuro melhor para a nossa linda cidade de Porecatu.